Bom pessoal, meu nome é Guilherme, eu tenho 28 anos, sou da igreja do Botafogo e a minha história começa desde muito pequeno. Meus pais sempre falaram de Jesus para mim, de Deus, minha mãe, minha avó, porém ninguém frequentava uma igreja, ou seja, cresci muito longe de Deus. E também eu me desviei muito dos caminhos de Deus, estava muito longe de Deus, mas eu sempre tive aquele sentimento de que, olha, Jesus existe, Deus existe, e existe caminho no lado bom e no lado ruim, mas eu nunca sabia essa diferença e a linha tênue que era. E ao entrar na faculdade, dentre diversos professores, teve um que me chamou muito a atenção. O nome dele é Flávio e ele foi um professor que era diferente de todos os outros professores. O filho dele estudava também nessa universidade e era meu colega, e eu comecei a me aproximar do filho dele. E foi aí, então, que eu descobri que eles eram adventistas. E ao descobrir isso, foi onde eu tive o meu primeiro contato com alguém que era cristão. Ele tinha ido fazer um estágio fora do país, e quando ele regressou para o Brasil, ele falou, olha, vamos estudar a Bíblia comigo? E aí foi o momento que eu comecei a estudar a Bíblia com ele, por uma questão do sábado. Eu comecei a ir em um pequeno grupo que tinha na casa dele, com o pai dele. Então, era o pai dele que fazia o estudo junto com a mãe dele, junto com ele. Foi muito bom isso para mim, né? Tive um contato muito forte com Deus. Ele já estava indo para o final da faculdade, já estava na fase final, então tinha um estágio final, estágio de trabalho. Eu lembro que eu fiz diversas entrevistas para bastante empresas, assim. Eu fiz na empresa que eu trabalhava, por último, na Bruning. E nessa entrevista que eu fiz, eu lembro que eu recebi uma proposta para ser líder em produção, ou seja, começar trabalhando direto. Eu nem seria estagiário, então o meu salário seria bom, assim. Porém, tinha um empecilho, que era trabalhar dois sábados por mês. E eu lembro muito bem que aquilo mexeu muito com o meu coração, apertou o meu coração. E eu nem procurei esse amigo, eu fui direto no meu professor. E eu lembro que eu cheguei na sala e contei para ele tudo isso que tinha acontecido, essa história. E ele falou algo assim para mim. A Guilherme, confia em Deus. Ele tem coisas muito melhores preparadas para ti. E eu lembro que eu saí da sala dele, eu liguei para o RH da empresa e disse, olha, infelizmente eu não vou aceitar, porque é uma questão do sábado. Como eu comentei na entrevista, porque eu tinha comentado para eles na entrevista que eu não trabalharia no sábado. Logo após esse dia que eu dei a resposta, o meu amigo me deu um estudo bíblico sobre o sábado. Era o último estudo que faltava do livro que a gente estava estudando. E sobre o sábado, aquilo mexeu comigo. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que é isso que eu vou ter para a minha vida toda? Ter essa restrição? E aí eu pensei muito sobre isso. O meu amigo ficou muito triste, porque ele viu na minha face, na forma como a gente ia estudando, que eu não iria seguir aquele caminho. E na segunda-feira eu liguei para a empresa e perguntei se a vaga ainda estava de pé. E eu aceitei. Aquele Guilherme que deu na entrevista, falou que não poderia trabalhar no sábado, agora poderia trabalhar em dois sábados. E isso acabou mexendo comigo. E no final das contas, deu um mês de trabalho, eu já não estava ainda na igreja, eu já não estava mais conversando com as pessoas que eu conversava, eu já estava criando outras amizades. E nesse período, esse meu amigo sempre me mandava meditação, todo sábado. E isso mexia comigo, porque eu sabia que aquilo que ele estava mandando era verdade, mas eu não lia. O grande encontro que eu tive com Deus, eu vejo que teve um intervalo, teve esse gap, mas foi num momento que eu estava muito angustiado. Então eu tinha dinheiro, eu tinha um bom trabalho. Apesar de ter tudo isso, eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Nesse momento que eu comecei a ler as meditações desse meu amigo. E ao ler essas meditações, começou a me dar uma nostalgia, uma vontade de me aproximar mais. E eu lembrei de uma frase que a minha mãe sempre usava. Guilherme, você quer ter uma família, mas você está completamente longe de Deus, fazendo completamente o contrário disso. Só que chegou o momento que eu comecei a ler essa meditação, porque eles, todo sábado, me mandavam a meditação. E quando eu comecei a ler essa meditação, começou a mexer comigo. Eu falei assim, poxa, eu vou voltar para os caminhos de Deus. E num desses domingos que eu voltei para casa, eu liguei a televisão, e eu lembro que estava esse meu professor, com a esposa dele, iniciando naquele domingo um programa que era Crescendo em Família, que falava sobre como eles construíram a família deles, como eles se conheceram, como que foi a vida deles. E a partir disso, eu senti no meu coração que, olha, era Deus falando comigo. Foi um momento que eu pensei, Deus, tira tudo de mim, mas me volta a ter a vida que eu tinha contigo. Antes de eu vir para cá, antes de eu começar a trabalhar, antes de eu estar, né, enfrentindo as tuas leis, assim. E aí, eu lembro que eu caí no chão orando, chorando como uma criança. E foi um momento, assim, que Deus tocou no meu coração, e eu disse, olha, a partir de agora, eu vou realmente, Deus, fazer tudo possível para te seguir. Aí foi onde eu cheguei para o meu chefe, falei, olha, eu não quero mais trabalhar nos sábados, eu pedi para sair da empresa, ele me deu um tempo para pensar. E nesse tempo que ele me deu para pensar, me deu férias. Nessas férias, eu me aproximei ainda mais de Deus, porque eu estava na minha cidade, eu estava junto desses amigos dentro da igreja. E por incrível que pareça, como Deus, ele foi preparando as coisas. Porque a prova para o mestrado iria acontecer. E iria acontecer, tipo assim, no período das férias. Então eu estudei, me preparei, eu passei na prova, eu tirei a nota 10, não sei como, porque fazia mais de um ano que eu não estudava, porque eu estava trabalhando. E quando eu fui voltar de férias e tinha que dar uma resposta para o meu chefe, o sistema da universidade caiu, e eu não sabia que eu tinha tirado 10. Não sabia que eu tinha passado, não sabia que eu tinha ganhado bolsa. E meu chefe perguntou, e aí, qual foi a tua decisão? Mesmo sem saber, eu confiei em Deus e eu disse, olha, eu não vou seguir na empresa. Eu queria me conectar ainda mais com Deus, estar mais próximo da minha família também. E foi uma decisão que eu tomei. E a partir disso, eu, no dia 26 de setembro, isso tudo aconteceu em julho, mas no dia 26 de setembro, os batismos e primavera, foi onde eu entreguei minha vida para Deus. A minha mãe, ao ver a minha transformação, ela decidiu estudar a Bíblia comigo nesse mesmo grupo que eu estudava. Ela se entregou para Deus também. Foi muito na sequência. Depois disso, eu entrei no mestrado, fiquei em Porto Alegre um tempo, na capital. Depois disso, eu fui para Florianópolis, onde, ali eu casei, né? E Deus me abençoa, então, em diversas áreas da minha vida. E hoje estou aqui no Rio de Janeiro e tenho sido muito feliz e muito abençoado por Deus. E por todas essas mudanças que aconteceram na minha vida, por esse relacionamento que eu fui desenvolvendo com Deus, e acreditando cada vez mais, e tendo mais esperança nele, é que eu aprendi a confiar.